Tudo bem com vocês? Esse vídeo é diferenciado aí, tal é, como vocês sabem, meu canal de pesca, mas é a minha vida, meu canal aí é o que acontece no meu dia a dia. Eu fiz uma rifa, quer dizer, já fiz a rifa da minha filha, que está para chegar, como nos vídeos anteriores eu lhe comentei, também eu não estou nem saindo para pescar por causa disso daí. Fazendo a rifa do chá fralda que a gente fez, como por causa da pandemia a gente não pôde reunir todo mundo, a gente fez o chá rifa, já faz uns meses já que o pessoal está me cobrando para abrir, mas a gente vai abrir agora, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que participou da rifa, tá bom? Que deu o pacotinho de fralda para a gente, muito obrigado mesmo de coração, Deus abençoe a cada um de vocês, eu não vou mostrar todas as fraldas porque é bastante fralda e também não vou falar o nome de todos porque é muitos nomes que estão aqui, tá bom? Mas a gente vai estar abrindo agora para saber quem foi o contemplado do chá rifa da Ana Clara, tá? E o valinho aí que é de R$150,00, do ganhador, tá bom pessoal? Quero muito agradecer, minha esposa também, é que ela está gravando, mas ela quer também agradecer a cada um de vocês, fala aí amor, para eles aí. Obrigada, todo mundo, os abençoe, multiplique. Tá bem? É isso aí pessoal, muito obrigado mesmo de coração, Deus abençoe mesmo cada um de vocês. E vamos lá para ver quem ganhou, hein? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, cuidado não rasgar. Vamos ver aqui. Olha, esse aqui é o nome de uma cantora pessoal, uma cantora. Saiu o nome de uma cantora, vamos só, deixa eu achar aqui que é o nome para carambolas. Vamos ver aqui, vamos ver. Mostra o nome que saiu. O nome que saiu? Vamos ver aí o nome. Esse nome aqui, ó, estou tentando achar quem ganhou. Joelma. Joelma, quem marcou Joelma ganhou. Quem marcou Joelma aí? Agora tem que achar aqui Joelma, rapaz, meu Deus do céu. Espera aí, vamos começar por fileiras aqui. Nossa, eu estou cego? Eu não estou achando, vamos ver do outro lado aqui. Janete. Tá bom. Pera aí, pera aí, pessoal, que não vai achar já. Oxi. Não, Janete de novo, Roseli, Denise, Clonete, Oran. Pera aí, meu Deus do céu. Aqui, achei. Achou? Quem foi? Joelma. Pedro. Joelma marcou Pedro. Joelma. Aí, gente. Parabéns, Pedro. Ó, Joelma, Joelma, tá vendo? Joelma, Joelma. O Pedro que ganhou, tá bom? Pedro, muitos meus parabéns, foi contemplado, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que participou, de coração mesmo, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês e multiplique 100 vezes mais na vida de vocês, tá bom? Eu e minha esposa agradecendo vocês e a Ana Clara logo, logo vem aí. O vídeo dela no canal aí eu vou colocar logo depois que ela nascer, tá bom? E estamos na reta final. Tchau, tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com o canal aí, filão da pesca. Abraço. Tchau.